Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet, amigos e familiares prestam as últimas homenagens a estudante de medicina Renata Lobato. A jovem de 23 anos teve um traumatismo crâniano depois de um acidente de trânsito na avenida Torquato Tapajós no fim de semana. O velocímetro do carro marcava 120 km por hora. O parabrisa quebrou com o impacto da batida. Os pneus dianteiros estavam carecas. O acidente foi nessa curva na avenida Torquato Tapajós em frente ao bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. De acordo com o Manaus Trans, 134 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito aqui em Manaus de janeiro a agosto. O órgão ainda conseguiu identificar as principais avenidas onde esses acidentes acontecem. A avenida Torquato Tapajós acumula um número de 15 mortes, inclusive o de Renata Lobato da Silva, de 23 anos, estudante de medicina da UFAM. O carro em que ela conduzia colidiu na madrugada de domingo com um posto. A jovem foi levada ao SPA do Galileia, mas não resistiu e morreu. A família no IML não quis gravar entrevista. A jovem, que se formaria em medicina este ano, morreu de traumatismo crâniano. O velório acontece no auditório da Faculdade de Medicina da UFAM no Bolevar. A família não permitiu que amigos de Renata falassem com a imprensa. A polícia ainda investiga a causa do acidente. No dia 4 deste mês, outra estudante de medicina morreu em um acidente semelhante, também na avenida Torquato Tapajós. Evelyn Lopes, de 24 anos, perdeu a direção do veículo, capotou, colidiu contra um poste e morreu no local do acidente. Um dia depois, duas crianças que iam para a escola ao atravessar a avenida foram atropeladas por este carro. Beatriz Souza, de 14 anos, e Matheus Páscoa, de 8, foram levados em estado grave para o Hospital João Lúcio e morreram dias depois. Triste, né? O enterro de Renata Lobato será hoje, às 3 horas da tarde, no cemitério Parque Tarumã. E a manifestação dos médicos começou atrasada. Cerca de 50 profissionais participaram. Na Policlínica da Codajás, o atendimento funcionou normalmente, mas isso não se repetiu em outras UBSs da capital. Quem nos traz os detalhes é Larissa Santiago. Olá, Larissa. Mariana, para hoje estava prevista uma greve que foi anunciada na última quinta-feira. O sindicato teria decretado uma greve. Foi expedida uma liminar pela desembargadora, a encarnação das graças Sampaio Salgado, determinando que os médicos ligados ao município e ao estado deveriam trabalhar normalmente. Caso contrário, eles pagariam multa no valor de 50 mil reais. E olha só, o Mário Viana disse que alguns médicos que pararam, que nossa equipe foi até outra UBS, e tinham, de fato, médicos que não estavam trabalhando, que disseram que estavam em greve. Quem fez a decisão judicial acontecer no final de semana, acredito que foi o estado e o município, que já sabiam da decisão da greve pelo menos uma semana antes. Então, se fizeram isso no final de semana e nós não tivemos tempo de desmobilizar, o sindicato jamais pode ser penalizado por isso, responsabilizado por isso. Quem tem que ser responsabilizado é o próprio estado e o município. Ainda segundo o sindicato, eles vão tentar derrubar essa liminar e fazer outros atos como esse aqui. Larissa Santiago para o SBT Notícias. Obrigada, Larissa. Depois da justiça considerar ilegal os dois dias de greve da semana passada, os ônibus da empresa Global voltaram às ruas. Mas uma nova paralisação será discutida a partir de amanhã em Assembleia Geral. A categoria reivindica pagamentos atrasados do FGTS em 14 parcelas e não em 180. O prazo dado pelo sindicato para o início dos pagamentos atrasados vem-se amanhã. Caso a empresa Global, responsável por mais de 85% da frota do transporte coletivo na Zona Leste, e a Prefeitura não entrar em um acordo, o sindicato deve anunciar uma nova greve na quarta-feira. O domingo em Manaus foi de esporte, 1.500 pessoas participaram de uma corrida de rua na Avenida do Turismo. Dia nublado e muita disposição. Uma corrida dividida entre profissionais e amadores? João tem 62 anos. Durante a vida toda se dedicou ao futebol, mas há um ano vem se dedicando à corrida de rua. Mas para isso precisa muito treinamento. Dia de semana eu treino lá, não sei de convivência do idoso. Então quando é o dia da corrida eu estou preparado. E as corridas de rua vêm acontecendo com mais frequência em Manaus? Ou seja, os amazonenses estão tomando gosto pelo esporte. Nós tivemos aqui um público de mais de 1.500 pessoas. Foi um sucesso. Eu acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era de despertar na sociedade a importância do esporte para a saúde. A corrida foi dividida em dois percursos. O primeiro, 5 quilômetros. O segundo, 10 quilômetros. E no percurso mais longo, quem levou a melhor foi o José Maria. Uma figura já conhecida de outras corridas de rua aqui em Manaus. E com direito, até fotos dos fãs. Eu venho há 14 anos tentando buscar o áudio no mundo do atletismo. Dificuldade sem patrocínio, né? E aqui em Manaus foi um polo que eu escolhi para treinar e ter uns parceiros amigos. Que ajuda, né? Estar aqui em Manaus. E a corrida hoje não deixa de desresar, né? Um domingo sempre é bom praticar esporte. E se os manauenses continuarem assim, dispostos a acordar cedo num domingo para vir correr, teremos uma população bastante saudável no futuro. A seguir, nossos repórteres mostram como vai ser o esquema de trânsito nos arredores do SESI amanhã. E você vai ver como estão os preparativos de Nacional e Vasco para o duelo nesta terça-feira pela Copa do Brasil. Agora são 10 horas e 50 minutos. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí